Oi gente, eu sou a Lari e hoje eu vou mostrar meus ratinhos e falar um pouco sobre eles. Eu queria ter gravado esse vídeo faz quase um mês, mas infelizmente aconteceu algumas coisas. Um dos meus ratos, o Sirius, faleceu, então eu fiquei muito desanimada, não tava no clima pra fazer esse vídeo. Meus ratos estavam super deprimidos, não queriam sair da toquinha pra nada, mas eu brinquei bastante com eles, então agora a gente já tá bem melhor. Bom, antes de mostrar meus ratos, eu vou falar um pouco sobre eles, vou falar os cuidados básicos se você quiser ter um ratinho. A primeira coisa que você tem que saber sobre os ratos é que eles não vivem sozinhos. Se você quer pegar um ratinho, você tem que pegar no mínimo dois. O ideal é três, porque se acontece alguma coisa, se um acaba morrendo, o outro vai ter uma companhia, ele não vai ficar sozinho. Porque os ratos se apegam muito aos companheiros, eles sofrem de depressão, solidão, então você sempre tem que ter no mínimo dois. O tamanho mínimo de uma gaiola pra uma dupla é de 60 por 60 por 60. Se você vai pegar três ratos, ela tem que ser maior. Quanto mais ratos, maior a gaiola. As marcas mais conhecidas e usadas aqui no Brasil é a Gaiopar e a Ipanema. Se acontecer da sua gaiola vir com os andares assim, com a grade sem estar forrada, você vai ter que forrar de alguma forma. Porque os ratos não podem ficar pisando na grade, porque isso pode dar sérios problemas com as patinhas deles. É muito perigoso. Então você tem que forrar de algum jeito. Eu forrei com placa PVC, foi o que eu achei melhor. Mas você pode forrar com pasta polionda, forro PVC, esse tipo de coisa. Você também pode pôr tecido soft por cima ou colocar solto na gaiola, na cestinha, onde você preferir. Que é muito bom pra eles, principalmente no frio que eles se esquentam e é bem gostoso, é bem fofinho, eles adoram. Bom, na sua gaiola tem que ter bastante enriquecimento ambiental. Você pode usar toquinhas, redinhas, cestinhas, caixa de sorvete, sabe? Tem que também ter vários brinquedos pra eles, fazer brincadeiras pra eles se distrair. Na internet tem várias ideias de brincadeiras pra você fazer com eles. Coisas baratinhas que você faz em casa mesmo e eles adoram. Na gaiola você também pode usar um banheirinho, que isso vai facilitar muito a sua vida, vai ajudar muito na limpeza. É igual aqueles banheirinhos de gato mesmo, você pega uma bandeja, você pode comprar também um banheirinho fechado, como você preferir, e coloca areia de gato sem sílica e sem cheiro dentro. Alguns ratos já sabem, outros demoram um pouco mais pra prender, mas se você ensinar direitinho eles conseguem. Bom, limpeza. Eu faço a limpeza básica da gaiola todos os dias ou a cada dois dias, que é só tirar o excesso de sujeira, passar um paninho nos andares, peneirar a areia do banheirinho, são as coisas mais fáceis. E uma vez por semana eu faço a limpeza geral da gaiola, que é trocar tudo. A alimentação deles, você pode escolher pela alimentação natural ou pela ração. A alimentação natural tem na internet vários alimentos que pode e não pode ser oferecido, você pesquisa certinho, monta um cardápio. É muito bom entrar em grupos do Facebook também, porque eles explicam certinho o que pode e não pode comer. Eu não ofereço alimentação natural, então eu não sei muito bem. As rações recomendadas são o Tropica Twister e Equilibrato da Biotron. Agora a Megazol também tem uma ração nova que é específica pra Twister, então também pode. Os ratos vivem de 2 a 4 anos, às vezes 5, 6, tudo vai depender da genética deles, da alimentação, dos cuidados, de tudo. Infelizmente esses animais vivem muito pouco, assim como hamster, gerbil, eles vivem bem pouquinho. Qual eu devo escolher, fêmea ou macho? Então, normalmente as fêmeas são mais brincalhonas, agitadas e mais comportadas. Já os machos são mais sonolentos, preguiçosos e muito mais carinhosos. Geralmente são mais porquinhos também, mas não é uma regra. Cada raso tem sua personalidade, então vai variar muito dele. O Sirius, por exemplo, que faleceu, ele era muito, muito, muito quieto. Ele não brincava, ele só dormia. E ele era muito bonzinho, só que ele não gostava que pegava ele. Já o Snape, ele é muito brincalhão, ele é muito agitado, sempre correndo, pulando, pulando em cima dos outros. Eu vou mostrar eles agora e no final do vídeo eu vou deixar umas fotos e vídeos do Sirius, que é como uma homenagem e pra vocês verem como ele é. Esse aqui é o Snape. Ele é bem magrelinho, bem pequeno em comparação aos outros. Tem gente até que acha que ele é fêmea, porque ele é bem pequeno. Mas ele sempre foi menorzinho mesmo. E ele é muito agitado, como vocês podem ver. Olha, gente, vocês podem ter um papagaio de rato também, ó. Beleza, ele não quer ficar comigo. Não come meu olho. Esse aqui é meu xolózinho, o Stylos. Stylinski. Ele é um amor. Meu bebê. Ele tá bem gordinho, ó. Mas não tanto que nem os outros. Mas é gorducho. Esse aqui é o Muffin. Ele apareceu no meu primeiro vídeo do canal. Infelizmente, ele vive sozinho. Porque ele é muito agressivo. Ele não aceita outros ratos de jeito nenhum. Eu tentei fazer apresentação com meus outros ratos duas ou três vezes. Eles super aceitaram ele. Mas o Muffin não aceita. Ele viveu sozinho a vida toda. Eu adotei ele faz nove meses, eu acho. Eu já adotei ele grande. Ele já deve ter uns dois anos, não sei. E desde o Pet Shop, ele sempre viveu sozinho. Mas, gente, ele é um amor. Ele é o rato mais dócil que tem. Mas contra os ratos não dá. Como eu falei no começo dos vídeos, os ratos têm que viver juntos. Mas algumas vezes tem exceções. E ele é uma exceção, infelizmente. Infelizmente, eu tenho alergia a pelos em geral. Mas principalmente gato e rato. Então eu pego eles por dois minutos e eu já fico morrendo. Beleza, não dá pra ver. Mas tá coçando tudo aqui. Mais meia hora já passa, então... Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus ratinhos. Espero ter te ajudado se você pretende ter ratos ou já tem. Eu não expliquei muito bem as coisas. Então se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar qualquer coisa. Pode perguntar nos comentários que eu vou te responder. O Snape diz que gostou muito de você. Ele tá me cheirando porque eu peguei o muffin agora. Aí ele fica tipo... Quem é esse rato, mamãe? Bom, então é isso. Se vocês tiverem sugestão de vídeo ou quiserem me perguntar alguma coisa, me manda no Insta que tá na descrição. Ou pergunta no vídeo mesmo que eu respondo. Então até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!